Perto de mim até o apagado da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor? Agora eu queria chamar uma amiga muito especial Eu estava conversando com um amigo meu Como é bom de ter referências, grandes referências musicais Tão próximas da gente E isso acontece com a Fran Minha referência de cantora E também uma das minhas melhores amigas Bem, Fran, bem, Fran Olha quem falando, né? Que bom a gente ter amigos assim que inspiram, né? Coisa boa, é o teu caso Obrigada, Leite Começou e dá certo Meio improviso assim Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardim de sol Rio, céus de verdura Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio e mar Eterno se fazer anuar O meu rio é do ar Amiga branca e nua É sol, é sol, é sol, é sul São moços descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dura porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Amiga branca e nua 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 Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardim de sol Rio, céus e veludo Sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz Rio e mar Eterno se fazer anuar Meu rio é do ar Amiga branca e nua É sol, é sol, é sol São moços descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dura porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Arra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Tamas-tu-dat-do-da-do Tamas-tu-do-da-do-da-do Tamas-tu-dad-do-do Tamas-tu-ba-da-da-do-da-do Aí eu eu hei Tam han hellu-都有 Tamas-tu-da-do A gente não sabe o que aconteceu aqui, mas tá bom Obrigada Fred, não vou nem comentar, né? Vocês ouviram então, né? Triste a viver na solidão A dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca mais ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que pare pra te ver passar só Pra me maldertar Triste é viver na solidão Tua beleza é um avião Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar só pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Tua beleza é um avião